Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça foi talvez um dos lançamentos mais polêmicos do ano, tanto por ele ser uma continuação do universo Arkham, quanto pelo fato dele ter sido anunciado inicialmente como um jogo de serviço, mesmo com o estúdio renegando essa categorização por completo. Mas afinal, Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça é todo esse desastre que estão falando? Seria ele uma mancha na história da franquia Arkham? Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Nossa, essa review está bem atrasada. E de fato, nós demoramos um pouco para fazer ela, mas por um motivo válido. A gente quis testar ao máximo a longevidade do jogo, que infelizmente não é muito grande. Por essa ser uma review tardia, a gente não vai focar tanto em explicar como ele funciona e nem falar tanto da história, mas sim em focar mais nos problemas que ele tem. E apesar de não serem muitos, os que tem são notáveis e até graves. Mas antes de começarmos, deixa eu te perguntar, você já está inscrito no canal? A gente posta reviews e conteúdos toda semana aqui no IGN Brasil. Então se você quer ficar por dentro de tudo sobre Esquadrão Suicida, Batman, DC e vários outros assuntos da cultura pop e dos games, não se esquece de apertar o botão de inscrever-se e ativar as notificações. Em termos de narrativa, Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça não é um completo desastre e tem até seus momentos. Porém, ela peca justamente na premissa, nos pedindo para acreditar que a Liga da Justiça inteira, que inclui alguns dos heróis mais brilhantes e poderosos como Flash, Jon Stewart como Lanterna Verde e o Superman, não só seriam capturados pelo Brainiac, como transformados num bando de lacaios por uma alienígena. Isso para não falar que eles são derrotados de uma maneira bem tosca pelos vilões. Mas talvez o pior caso disso seja justamente o Batman. Por se passar após os eventos de Arkham Knight, esse é o mesmo Batman que jogamos durante os 3 ou 4, se contarmos Arkham Origins, jogos anteriores. O mesmo que vimos vencer vilões como Hugo Strange, Ra's al Ghul, Benny, Esbantalho e o próprio Coringa. O mesmo que acompanhamos durante anos, vendo seu brilhantismo como detetive e herói. Ver ele ser capturado, transformado em escravo e morto de uma maneira que beira o ridículo, enfraquece muito a influência do Batman, que mais uma vez levantou esse universo com seus jogos. Além disso, ele serve como um epílogo extremamente pobre para uma história que havia concluído com chave de ouro em Arkham Knight. Caso o Esquadrão Suicida fosse ambientado em outro universo, o que é perfeitamente plausível e em especial levando em conta o final do jogo, esse ainda seria um ponto de incômodo, mas bem mais suave por não carregar todo o peso da série Arkham nas costas. Para além dessas questões, a narrativa tem seus momentos de brilho e mostra lampejos da qualidade que nós conhecemos e amamos da Rocksteady. Porém, outro ponto que me incomodou foram os personagens. Com relação aos 4 principais, foi 50-50. Arlequine e o Tubarão Rei são personagens realmente divertidos do começo ao fim. O Pistoleiro é tranquilamente o mais sem graça e sensal de todos, tanto em personalidade quanto em gameplay. E por fim, o Capitão Mumerangue, que tem seu charme no começo, mas a enxurrada de piadas do tio do pavê ficam bem cansativas conforme vamos avançando no jogo. Mas a grande questão fica por conta dos personagens paralelos, que no melhor dos casos são indiferentes, como Pinguim, Homem e Brinquedo e Era Venenosa, e no pior, são insuportáveis, como Rick Flagg e Amanda Waller. Não vou mentir que se o jogo fosse Esquadrão Suicida, Mate Amanda Waller e Rick Flagg, eu iria achar bem mais interessante. Em resumo, a história em si não é ruim, e mostra que mesmo no estilo de jogo completamente diferente do que já tínhamos visto da empresa, a Rocksteady ainda consegue colocar um pouco da sua cara no jogo. Porém, os personagens e o fato dessa ser a continuação do universo Arkham acabam prejudicando demais o que seria o ponto forte do jogo. Um jogo pode ter a melhor história que for, mas querendo ou não, a jogabilidade sempre acaba sendo a espinha dorsal dele. E como é isso em Esquadrão Suicida? Chato e entediante. A gameplay base é divertida de início, já que temos muitas habilidades diferentes para explorarmos. Ele também veio em um estado bem polido e com poucos bugs e problemas técnicos. E querendo ou não, o jogo é legal de se jogar. Por um tempo. Mas o que mata a diversão é o quão repetitivas missões são. Existem pouquíssimas variedades de objetivos em cada uma delas, e normalmente elas giram em torno de matar as mesmas hordas de inimigos toda a santa vez. Nem preciso dizer que isso fica cansativo, especialmente depois de 10 horas repetindo a mesma coisa. Isso é amenizado um pouco nas lutas contra os chefes, em especial os membros da Liga da Justiça. Mas essas lutas são poucas e estão muito espalhadas no jogo. E para chegar nelas, você precisa passar por horas e horas de repetição maçante. Isso fez com que muita gente largasse o jogo antes de terminar. Mas e quem persistiu e zerou? Foi recompensado com a possibilidade de repetir essas mesmas missões, já que o endgame é praticamente nulo. Essa experiência cansativa é muito amenizada quando jogamos com amigos, o que realmente eleva o Esquadrão Suicida a um outro nível. Mas caso você esteja sozinho ou queira jogar ele por muitas horas, boa sorte. Os desenvolvedores prometeram incluir mais missões e personagens do futuro, mas até agora, que o jogo está completando praticamente um mês, ainda não tivemos nada. Outra questão que me incomodou muito foi a verticalidade de Metrópolis, já que as opções de movimentação são limitadas, o que faz ir de um ponto para o outro bem demorado. Em especial quando comparamos isso com outros jogos do gênero, como o próprio Arkham Knight e os Homem-Aranhas da Insomniac, que talvez seja uma grande referência do gênero nesse quesito, o novo título da Rocksteady peca demais. De forma geral, a jogabilidade do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça é divertida por um tempo, especialmente quando jogamos com amigos. Porém, o que há de bom acaba soterrado em meio a emissões repetitivas e rasas, além de uma mobilidade limitada e que desacelera muito as coisas, deixando o jogo com aquela sensação de ser arrastado e eterno, no pior sentido possível. Apesar dos desenvolvedores negarem, esse é um jogo de serviço. E, portanto, teremos updates que adicionam novos conteúdos a ele com o tempo, como personagens, campanhas e missões novas. E é aqui que está a possível salvação do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Nós já temos confirmado a chegada de um Coringa de outro universo como personagem jogável, juntamente com novas missões centradas em volta dele. No momento, o número de jogadores ativo está em queda livre, chegando a menos de mil na Steam. Então, para que eles possam recompensar os poucos que restaram e atrair de volta os que foram embora, a Rocksteady vai precisar apresentar um conteúdo de qualidade pós-lançamento, que entregue a variedade que tanto falta no jogo base para esboçar essa recuperação. Não é uma tarefa impossível, como já vimos nos casos de No Man's Sky, Destiny 1 e Final Fantasy XIV. Mas também não é algo que todos conseguem, como vimos nos casos de Vingadores, Knockout City e Anthem. Em qual desses grupos Esquadrão Suicida vai se encaixar? Só o tempo vai dizer. Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça foi a primeira empreitada da Rocksteady em um jogo multiplayer. E mesmo estando em um gênero que ela era referência, o de super-heróis, o jogo entrega muito pouco. Uma história interessante em certos pontos, mas com a maioria dos personagens fracos e que joga no lixo todo o legado da série Arkham. Uma gameplay divertida, ainda mais com os amigos, mas que se torna repetitiva e cansativa por conta das missões e inimigos que quase não tem variedade. Talvez o ponto mais positivo foi o fato dele não ter chego quebrado ou injogável, ou seja, o mínimo. Dado o seu histórico e o sucesso da série Arkham, a Rocksteady não só pode, como deve entregar muito mais que isso, especialmente se tratando de um universo tão rico e fantástico como a DC. E pra tudo sobre Esquadrão Suicida, DC, games, filmes, séries, cultura pop em geral, você já tá no lugar certo. É só ficar com a gente aqui no IGN Brasil.